Olá pessoal, meu nome é Clarice Rodrigues, para vocês que não me conhecem, eu sou Chama Teté e bem-vindo ao meu canal. E vamos lá que hoje eu vou passar para vocês a 13 curiosidades sobre o aparelho celular. E é isso daí pessoal, é isso daí, vamos lá, vamos lá. Você sabia que a primeira ligação de um celular, o celular smartphone foi no ano de 1973? E por um aparelho da Motorola, ó, Motorola aí gente. Segundo, a segunda curiosidade foi que o primeiro aparelho comercializado pesava cerca de 1,30 kg, gente, é aquele tijolão, é o verdadeiro tijolão, todo mundo conhece esse daí. A terceira curiosidade, a primeira mensagem de texto foi no ano de 1991, agora vocês sabiam qual era a mensagem que foi enviada? A primeira mensagem? Feliz Natal, gente, foi Feliz Natal! Acho que é por isso que o pessoal fala, eu quero um celular de presente de Natal, né? Pois é, foi a primeira mensagem a ser enviada para o aparelho celular, foi Feliz Natal. Vamos na quarta curiosidade, gente, os países com o maior, com o maior número de celular, são quatro países. O primeiro é a China, com 830 milhões, aproximadamente, né? O segundo a Índia, com 670 aparelhos, 670 milhões, tá? Os Estados Unidos, com 285 milhões, é o Brasil, gente, em quarto lugar, com 231 milhões de aparelhos, ok? Quinta curiosidade. No começo do ano de 2015, já tinha em funcionamento 7 bilhões de celulares, equivalente a um celular por pessoa, no planeta. Sexta curiosidade, no Brasil existe em torno de 242 milhões de celulares, em uso, em um país que tem pouco mais de 214 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. Ou seja, isso prova que existe pessoas com mais de um celular, correto? É isso daí que está provando aqui, gente. É que a estatística está falando. Agora, vamos lá, gente. Sétima curiosidade. O Smart foi apresentado em janeiro de 2007 e comercializado a partir de junho do mesmo ano, o que começou a abrir o mercado do smartphone. Aí vieram vários modelos. Então, em 2007 é que foi apresentado, né, e comercializado o smartphone, certo? Oitava curiosidade. No Brasil, cerca de 42% das vendas desse celular é de imposto. É de imposto, de encargo, gente. Misericórdia. A nona curiosidade. Acredita que o celular pode causar câncer no celular. Essa é a pior parte. Essa parte eu não gostei, tá? Por conta das ondas sonoras, eu uso constante. Mas não tem nada concreto ainda, tá, gente? Isso aí é que as pessoas, né, acabou descobrindo e eles estudam e vêem isso daí. Acho que é por isso que então coloca mais aquele... Pra falar, não colocar, não encostar no ouvido. Enfim, vamos lá, gente. A décima curiosidade. Atualmente, o maior meio de acesso à internet é o smartphone. Chega a ganhar do notebook o computador. Isso aí eu já sabia, né? Todo mundo já sabia, né? A décima primeira curiosidade. Já tem empresa preocupada com os lucros por conta dos aplicativos. WhatsApp, Uber e outros que estão mudando a forma de comunicação. E a comercialização em sociedade. Isso daí tem mesmo, porque facilitou muito a vida da gente, né? E muito. Décima segunda curiosidade, gente. Há quem acha que o celular é o grande vilhão de algumas fobias. Como assim, gente? Como assim? Se uma pessoa estiver em algum lugar que não tem sinal, bate o desespero. Então, isso daí chama de nomofobia. Realmente, se eu vou pra algum lugar. Agora não, né? Porque agora todo lugar tem. Mas antes, eu ia pra casa da minha mãe que é na roça. Minha mãe vem pra roça e fala, tem internet? Se tiver internet, eu vou. Se não, eu não vou. Porque eu ficava no desespero. Então, todo mundo tem nomofobia. Tem que botar essa doença aí, porque isso pra mim, né? Não sei. A décima terceira curiosidade. Se um celular cai na água completamente. Se um celular cai dentro de uma água e for secado completamente por dentro e por fora. Você pode, você pode salvar seu celular? Nossa, isso aí eu não sabia. Que legal. Então, se um celular cai dentro da água, você pega e seca ele. Eu acho que uma vez já aconteceu isso comigo sim. Mas foi com desse daqui, gente. Com desse daqui. Ele caiu dentro da água, fui abrir, ele sequei com um secador. E realmente ele funcionou. Esse celular aqui eu já joguei no chão, já quebrei. E ele tá funcionando. Só se ele não tiver agora, que ele tá sem bateria. Resumindo tudo. O que eu acho que os celulares antigamente são mais resistentes do que esses novos. Mas, esses novos tem, né? É um computador nas suas mãos. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Vocês compartilham, dá like. Tá? Se vocês gostaram. E vamos até a próxima. Fiquem até a próxima. E tchau, gente. E até a próxima. Gente, é isso daí. 13 curiosidades sobre o celular. Tchau, tchau.